MÚSICA MÚSICA Aloha, me desliga dos aí no Brava Connection Começa agora mais um boletim das ondas Você quer ainda não seguir o nosso canal aqui no Youtube Inscreva-se já, aproveite aí para ativar a notificação E ficar por dentro todas as vezes que a gente postar vídeos E também entrar ao vivo aqui Diretamente da nossa querida Praia Brava No litoral norte catarinense Hoje de manhã amanhecemos aí com séries de meio metrão Com outras séries melhores Antes do vento cair, agora caiu esse vento nordeste Aí a onulação vem entrando no mesmo quadrante Já começa a receber aí as melhores onulações Para o fim de semana Chegou na praia, pague o seu ingresso Ajude a retirar pelo menos 5 micro lixos da areia E vamos assim ajudar a preservar esse lindo paraíso Para as próximas gerações Olha aí, boa série que vem entrando aí no seu visor A maré está no auge da maré cheia Agora nesse exato momento Então galera, não vamos deixar o lixo na praia Não vamos pisar na rexinga Vamos preservar a rexinga Ela que não deixa aí o mar avançar aí No meio da rua Então vamos preservar a nossa rexinga Então Praia Brava Num ótimo dia de sol Nessa sexta-feira Previsão aí de bastante sol Para esse fim de semana Olha aí, boa série que vai entrando aqui também Olha, mais uma boa esquerda ali Para dentro do canal Depois do canal ali já começa a melhorar Entrando aqui no inside É uma brincadeira ainda para a galera Que não surfou de manhã E é isso aí Nesse exato momento acontece lá na praia de Matinhos Pico de Matinhos, isso mesmo Na direita Jeff Sbrae brasileiro aí, ó Campeonato brasileiro Organizado pela Confederação Brasileira Então fique por dentro de todas as informações Eu sou o Rob Raimori Diretamente aqui das areias da praia A Brava atualizando informações do mundo das ondas Aqui para vocês Não deixe seu lixo na praia a qualquer momento Então eu retorno aí Trazendo mais informações Beleza, galera? Tenham todos uma ótima sexta-feira Do lado direito do seu vídeo Vai aparecer o ícone do Brava Connection Inscreva-se Do lado esquerdo vão aparecer dois vídeos Assista os nossos vídeos E vamos que vamos!